Olá, bom dia. De olho no mercado digital, a PECS Brasil renova acordos voltados à exportação. Reta final para vacinar contra polio. Campanha de imunização vai até sexta. E hoje é dia nacional dos surdos. Quase 6 milhões de brasileiros convivem com essa deficiência no país. Segunda-feira, 26 de setembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Para incentivar empresas brasileiras a vender produtos em plataformas digitais, em especial os pequenos negócios, a PECS Brasil renovou dois acordos voltados à exportação e venda no comércio eletrônico global. Um com o grupo americano Amazon e outro com o chinês Alibaba. Hoje em dia se encontra de tudo no comércio online. E não é exagero dizer que a maioria dos produtos que nós compramos na internet vem da China. Sozinho, o país asiático responde por mais de 50% de todas as vendas online realizadas no mundo. Aqui no Brasil, só em 2021, as vendas do comércio eletrônico tiveram um aumento de 35%, de acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. E para aumentar a participação nesse mercado global, a Apex tem apoiado as empresas que querem expandir os negócios. Uma das medidas é um acordo com o grupo chinês Alibaba, que está entre as principais plataformas de negócio digital. Por meio desse acordo, a Apex, além de oferecer capacitação às empresas, vai arcar com 90% dos custos para os empreendedores interessados em colocar seus produtos no comércio eletrônico global. A ideia é ajudar principalmente as pequenas empresas a exportarem para o mundo. Se ela tem produtos de qualidade, um produto competitivo, que tem nichos de mercado para aquele produto no mercado internacional, ela pode exportar também e vai ser muito mais simples para ela exportar via e-commerce do que quando não havia esse canal. A Apex também renovou recentemente um acordo com a americana Amazon, que prevê ações para ajudar empresas brasileiras a exportarem para os Estados Unidos. O Eduardo, que criou a Florides em 2017, uma empresa de vasos para plantas, entrou na Amazon por meio do programa de qualificação para exportação da Apex. Hoje, a empresa já exporta para 15 países e tem uma loja física nos Estados Unidos. Depois que você pega aquele sabor de que você vende até dormindo, então, aqui você acorda e já vê quanto tem de pedido, você vai dormir quanto tem de pedido. Tem muito potencial para os produtos brasileiros lá fora, a gente espera que cada vez mais empresas brasileiras aproveitem isso e expandam seus negócios para o mundo inteiro. O Sistema Único de Saúde completou 32 anos e, para comemorar, nada melhor do que imunizar a criançada contra a poliomielite. Não há casos da doença no país desde 1989, mas, como não é bom facilitar, a campanha foi estendida até o dia 30 de setembro, próxima sexta-feira. Quando se vê a família Zé Gotinha chegando, já se sabe que é dia de vacinação em massa para a garotada. A campanha de vacinação infantil contra a poliomielite tem como alvo crianças entre um ano a menores de cinco anos. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo até 30 de setembro para atingir uma meta ambiciosa. Nosso objetivo é vacinar 95% das 15 milhões de crianças abaixo de cinco anos com a vacina da polio. No final de semana, quando normalmente os postos de saúde estão fechados, a campanha foi às ruas, como neste Parque Público de Brasília. A saúde dos nossos filhos são em primeiro lugar, né? Porque quando está doente não sabe falar o que está sentindo e isso deixa qualquer mãe chateada, né? É uma prevenção de doenças, né? Então é muito importante, a polio pode causar paralisia, né? Então todas as vacinas, os meninos, os dois têm o cartão de vacina bem atualizado com todas as vacinas. Na capital federal, a campanha de vacinação foi marcada também pela comemoração dos 32 anos da regulamentação da lei que criou o Sistema Único de Saúde em 19 de setembro de 1990. O SUS incluiu todos os brasileiros dentro de uma perspectiva de assistência à saúde universal, integral, igualitária e gratuita. A Constituição de 88 determinou que a saúde era direito de todos e dever do Estado, bem diferente da época do INAMPS, em que apenas 25% dos brasileiros tinham acesso à saúde. Hoje, por exemplo, o SUS aplica 22 tipos diferentes de imunizantes contra diversos tipos de doenças, desde sarampo a HPV, da influenza até a COVID. Ao longo desses 32 anos, o SUS ficou forte e resiliente, como vimos, durante a pandemia da COVID-19, principalmente por conta da sua grande capilaridade. Ajuda a promoção da saúde pública e a garantia da saúde do nosso bem maior, que é a nossa filha. Ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Desenvolvimento Regional falou dos desafios para garantir a mobilidade urbana no país. Daniel Ferreira também fez um balanço da semana destinada ao tema, que ocorreu de 19 a 25 de setembro. A principal discussão da Semana da Mobilidade foi o aprimoramento da legislação, para a gente poder fazer um novo marco regulatório do transporte público coletivo e trazer um ambiente de segurança jurídica para o setor também, para que a gente possa colocar de pé as três coisas que eu falei, né? A infraestrutura, a operação e a modicidade da tarifa. O grande desafio é colocar de pé soluções jurídicas para que a gente possa alavancar investimentos para essas médias e grandes cidades. São Paulo, por exemplo, com um processo de urbanização caótico, que vão precisar de soluções criativas, não só de recursos. Então, a gente está tentando entender como grandes cidades no Brasil conseguiram estruturar o seu transporte coletivo urbano com investimento público, porque a maioria tem operação pública, e como que eles conseguiram conciliar isso com a infraestrutura de trânsito. O governo federal quer abrir as portas do mundo científico a crianças e jovens de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. A meta é incentivar os estudantes a desenvolverem potencialidades. Ela é uma cientista júnior. A jovem Gleiciane, de 11 anos, está no quinto ano do ensino fundamental e mostra as três medalhas que ganhou em competições de ciências na escola. O desempenho dela rendeu um prêmio de mil reais e uma bolsa de iniciação científica voltada para estudantes que integram famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Vem um valor para eles, para os bolsistas, e eles praticam atividade. Todo mês tem atividade para eles estarem resolvendo e enviando para o CNPq. Esse é o primeiro ciclo de bolsas de iniciação científica júnior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Esse ano, 3.200 alunos foram contemplados. A gente sabe que é um número pequeno, mas ainda é um piloto, ele mal está começando, mas nós acreditamos que assim que nós pudermos demonstrar com contundência os resultados que ele está obtendo, o próximo passo é estudar como isso pode ser ampliado. Em dezembro, haverá uma nova etapa com 10 mil bolsas. Matemática, Linguística, Geografia, Investimentos, Robótica. No total, são 80 categorias a escolher. Gleiciane escolheu a área de Ciências Humanas e sabe o motivo. Eu sou em ser cientista, fazer umas experiências que eu nunca fiz. Diretores e professores dos Ensinos Fundamentais 1 e 2 das escolas públicas precisam inscrever os estudantes. A gente está estimulando as escolas, os professores, a credenciarem suas escolas para dar essa oportunidade aos estudantes. No Paratletismo Amazonense, tem um grupo fera classificado para o Campeonato Europeu de Alterofilismo, que acontece no fim do mês na Geórgia. Os três são beneficiários do Bolsa Atleta e, se passarem dessa etapa, tem lugar garantido no Mundial em dezembro. Na modalidade de Alterofilismo, esses três para-atletas não estão para brincadeira. Isso é o que mostra o resultado do último meeting paralímpico que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, onde o Eduardo conquistou medalha de prata e Lucas a medalha de ouro na categoria 49 quilos. Representando as mulheres, Maria trouxe a de ouro para o Amazonas, na categoria 67 quilos. Com a conquista, os três garantiram a vaga para o Open Europeu, uma competição importante que vale a classificação para a Copa do Mundo em dezembro deste ano. Para os meninos, o foco é a superação pessoal para conquistar novos marcos e vitórias. Vou tentar alcançar o meu melhor índice fora do Brasil, que é 145. Se Deus quiser, vou tentar ficar entre os top 8, entre os top 10, para mim tentar ir para a próxima etapa, que vai ser a Copa do Mundo, que vai ser em Dubai. A expectativa sempre é grande, né? Espero que dê tudo certo. Se Deus quiser, a gente está treinando, né? A para-atleta Maria se sente ansiosa para o campeonato, mas desconta esse sentimento nos treinos intensos para conseguir um bom resultado. A cobrança de mim mesma está sendo bastante. A preparação está, tipo, está intensa, porque está em reta final. A gente já viaja agora no domingo, então está cada vez mais intensa. Hoje é o Dia Nacional dos Surdos. A data foi criada para incentivar a acessibilidade e os direitos dos quase 6 milhões de cidadãos com essa deficiência no país. E o governo federal promove políticas públicas para essa parcela da população. Veja na reportagem de Márcia Fernandes, com tradução em libras, da Lúcia Souza. Dona Eládia tem problemas de audição há muitos anos. Ela passou por consultas médicas, exames, recebeu um aparelho auditivo e agora é atendida no Centro Educacional da Audição e Linguagem, CEAL, de Brasília. É maravilhoso ouvir. E a gente ficava, assim, um pouco isolada. Quando estava conversando todos, que falavam uma vez comigo, duas na terceira, alguns falavam, eu falava, não, deixa pra lá, né? Existem aproximadamente 5 milhões e 800 mil brasileiros com surdez em vários graus. Isso equivale a cerca de 3% da população. Algumas pessoas já nasceram com a condição e outras desenvolveram deficiências auditivas. A pequena Mirella passa por tratamento depois de ter sido diagnosticada no teste da orelhinha. Se não fosse esse exame, a gente não descobriria, né? Talvez descobrisse quando ela estivesse bem maior. Em casa, a mãe começa a perceber que ela não reage aos sons mais fortes, se não assusta quando alguém bate uma porta quando está dormindo, se está tendo um atraso de desenvolvimento de linguagem, ela deve procurar o atendimento especializado. O Ministério da Saúde ressalta a importância do teste da orelhinha para diagnosticar possíveis falhas auditivas em recém-nascidos. Dados do Ministério demonstraram que entre 2017 e 2020 houve aumento no número de crianças que realizaram o teste pelo Sistema Único de Saúde. O SUS oferece cirurgia e a colocação de implantes. Entre 2017 e 2020, foram realizados 26 milhões de procedimentos em todas as regiões do país. A pessoa deve procurar uma unidade básica de saúde ou se uma equipe de estratégia de saúde da família suspeitar de uma perda auditiva, de uma deficiência auditiva, de um atraso de desenvolvimento, ele vai encaminhar essa pessoa, esse paciente, para uma consulta com o médico otorrino. Havendo realmente a suspeita da perda auditiva, ele vai ser encaminhado para o SEAL por sistema de regulação. Kennedy tem 12 anos e é tratado desde os 4 meses de idade. Ele tem um implante coclear que ajuda a resgatar a audição. O estudante recebe apoio pedagógico e fonoaudiológico pelo SUS e dá um recado para as crianças surdas. E com destaque especial da nossa tradutora de Libras. Você, né, criança, seja surda, eu quero muito que você possa escutar e falar como eu, né. Fico muito feliz que você seja um aluno, uma aluna, muito boa, uma pessoa muito boa. E como eu vou ser grande, né, eu quero ser uma pessoa muito boa e ajudar as outras pessoas. Espero que você seja como eu. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e falando esse recado para vocês. Ah, que bacana, recado dado. Olha, a gente fica por aqui, uma ótima segunda-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri